Há uma gotinha d'água, dessa que eu hoje socorrei, Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, Há uma gotada a ver, há uma gotada a ver. Há uma gotada a ver, há uma gotada a ver, há uma gotada a ver. Fui à fonte de beber água, achei um graninho verde, Há uma gotinha d'água, dessa que eu hoje socorrei, Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, Há uma gotada a ver, há uma gotada a ver. Quero curar a garganta, quero cantar como a rola, Quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. A trabalha não me pode, limpa as marcas, fresca e pura. Assim correm os meus olhos, assim correm os meus olhos Para a tua formosura Dá-me uma gotinha de água Peça que eu ai socorrer Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas Há uma voltada a ver Há uma voltada a ver Quero molhar a garganta Quero cantar com uma rola Quero cantar com uma rola Com uma rola ninguém canta Há uma voltada a ver Quero molhar a garganta Quero cantar com uma rola Quero cantar com uma rola Com uma rola ninguém canta